O evento foi na manhã desta terça-feira no Cras da Cidade Norte, na Avenida Tílio Fontana. Lideranças municipais e alguns usuários do Centro de Referência de Assistência Social participaram da solenidade. O Cras completou 17 anos de atividade comemorando resultados positivos. Em 2022 e 2023, foram 64 mil atendimentos. Hoje considera-se um dos melhores espaços que nós já tivemos, que tem uma estrutura capaz de atender toda a nossa população, que tem salas de atendimento, que tem também as salas coletivas. E a evolução da própria política de assistência social, a forma de atender as pessoas, os serviços ofertados para eles, tudo isso foi uma grande evolução para nós nesses 17 anos. No Cras da Cidade Norte, são atendidas mensalmente em média de 3 mil famílias, mas 5 mil são referenciadas. Aqui trabalham 16 profissionais nos serviços de assistência social, psicologia, economia doméstica, educação social e limpeza. Os atendimentos são prestados em acompanhamentos diversos e principalmente no PAIF, o serviço de proteção e atendimento integral à família. O nosso carro-chefe hoje é o PAIF, mas nós realizamos diversos atendimentos. No PAIF nós realizamos acompanhamentos, entre esses acompanhamentos são feitos visitas domiciliares, são feitos encaminhamentos para os serviços da rede aqui da Cidade Norte, escola, unidade de saúde, que são todos os nossos parceiros aqui do território, são feitos encaminhamentos para o Bolsa Família, entre outros diversos atendimentos do serviço de assistência social, da política de assistência social. E é tudo gratuito? Tudo gratuito, não cobramos nada, não temos nenhum método de cobrança. Obrigado.